E aí galera, beleza? Eu tô aqui pra... Continuando, eu tô aqui pra começar a volta dos vídeos, né? Tô aqui com um turista estranho cadastrado, nossa. E eu tô aqui pra voltar os vídeos, eu já falei isso. Porque tinha muitas provas essa semana e eu não podia gravar, não tinha tempo. E eu acabei de olhar na página do Kogar aí. Que o inscrito aí perguntou por que não estão saindo os vídeos e eu... Tem que perguntar mesmo, porque senão... Senão não... Não sei se vocês estão gostando ou não, e tal. Beleza? Eu tô aqui voltando pra ir no mapa do Survival Craft. Beleza? Então vamos lá. Eu... Esse mapa é muito grande, então... Me disseram que tem uma montanha gigante que lá tem um monte de coisa. Eu vou ser um... Vou dar uma de turist. Ficar me matando até chegar na montanha. Tá brincando com a minha cara. Porra. What? Eu tô nos nuvens. Eu vou andar. Eu vou andar. Não vou ficar... Que saco. Se for chegar lá no deserto... Deixa eu ver... Olha lá! Ai meu Deus! Olha lá que coincidência... Acho que é aquela montanha. Dizem que é gigante, então não sei se... Olha meu senhor, tem uma bazuca aí. Bom gente, eu vou tentar trazer convidados e não ficar fazendo vídeo solo assim, né? Porque não sei se vocês estão mostrando ou não. Ai... Nossa, odeio fazer parkour em montanha. E provavelmente sairá mais um vídeo de as desgraças do turiste amanhã. Vamos tentar ficar com dois dias por dia, mas não sei se vai dar certo porque eu tô muito... Muito à prova, sacou? Cheguei! O que tem aqui? Será que tem um monte de coisa? Ah não! Agora essa montanha é minha! Agora... Essa montanha é minha! Vaza! Ah! Essa montanha é minha! Agora eu me dou o nome de rei da montanha. Sai! Então vem... Agora que eu cheguei aqui, né? Eles já souberam que eu sou rei da montanha. Jetpack? Ah! Claro! Nice map! Jetpack? Haha! E os inscritos estão aumentando as vezes... Ah não! Ele deu ok! Ele deu ok! Então a porrada vai comer agora! Ah! Tá aumentando mais ou menos dois inscritos eu acho por ficar dois dias. Isso é muito bom, né? Aí eu vou voltar quando tiver gente aqui. Já volto. Eu acabei de empurrar um turiste daqui. Eu não sei se eu vou ficar gravando direto porque senão não tem nada pra... Calma e vim em paz. Tem alguém aqui. Ah! Desgraça! Ninguém vem aqui na minha montanha! Meu Deus! Tá muita gente! Não sei se turiste é gente, né? Espero ver ele subir agora! Tô vindo com o bigum! Que aquilo! Merda! Tem espada! Tô vindo espada! Ai! Desgraça! Ah não! Não fujo não! Sou rei da montanha, velho! Morre! Matei! Sou rei da montanha! Ninguém me peita não! Morra! Morreu! Nossa! Eu botei o dedo no meu olho agora! Então venha! Voltou aqui de novo, turiste! Vem de novo! Agora a game peito aqui, essa montanha é minha agora! Eu vou tentar trazer mais episódios de survival quest porque esse mapa é muito maneiro! É gigante, daí dá pra fazer um monte de coisa! Mas... Hoje eu vou ficar aqui nessa montanha porque ela é minha agora! Opa! Vi um vulto lá! Ah não! 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 Ele não vai me levar! Matei. Quer dizer, ele acertou o frango por vocês, mas não sei se você quer dizer que matei, não é. Tudo bem. Vou ficar aqui. Sim. Agora é hora de sentar na bolacha. Ah, não. Susto. Esse já era. Ah, não. Mandaram o exoranato aqui. Se esse exoranato for bom, a montanha não vai poder ser defendida. Eu vou lutar até o fim por a minha montanha. Ah! Ah! Matei. Bora. Venham. Não sou fácil de ser peitado não. Sou meio da montanha. Vi um vulto lá. Bom dia. Nossa! Até bugou de tanta velocidade que eu joguei ele. Caraca. Beleza galera. Então esse episódio seja o levelcrash que vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dá um like aí embaixo que isso ajuda na divulgação né. Então até o próximo vídeo e... Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.